Atenção E é agora Abriu, abriu, abriu Foi, dada a partida para vocês O par do programa Para o Aras Show e Aras Santa Maria Vem Corona, Lake Jazz Vai forçando, Mr. Corona Deixa o win Com Diz Giant Budweiser verde aqui por fora Abre luz Número 3 Corona Corona, Lake Jazz Fez aparelha com Budweiser verde Corona, Lake Jazz Levou Vem Corona, Lake Jazz 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 E já no Inner Circle, para ser contemplado, Corona Lake Jazz nº 3. B. Guimarães, o jockey, R. Rosa, o treinador, criação e propriedade de Aras Fazenda São José, um filho de Granite Lake, em Lilás, Fantástico, S.A. por Fantástico Corona Jr. Parabéns, Rivail, parabéns!